Tem que saber viu Leopoldo, se o Gão vai avaliar, apesar do Gão ser um cara do mundo do rock, se as contas do Cruzeiro vai dar samba ou não. Ontem o Cruzeiro divulgou o balanço das contas de 2021 para os conselheiros. A gente está vendo na tela aí uma arte preparada pelo Vlad, só para a gente pontuar melhor o telespectador, principalmente torcedor celeste. O clube apresentou um déficit de pouco mais de 113 milhões de reais. A dívida segue acima de 1 bilhão de reais. Em relação a 2020, o prejuízo foi menor, ou seja, o time continuou fechando no vermelho, mas gastou menos. Em 2020, o déficit foi de 226 milhões e 500 mil reais, ou seja, pouco mais do que o dobro, na verdade, o dobro de 2021. Já que o Cruzeiro gastou, teve um déficit, perdão, de 113 milhões e o último déficit de 2020 foi de 226,5 milhões de reais. As receitas aumentaram, passaram de 118,8 milhões para 138,8 e as despesas diminuíram. Passaram de 275,2 milhões de reais para 176,9 milhões. Essas contas serão votadas amanhã pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Léo. Lugão. Léo, vocês lembram quando eu falei que não concordava com aquela leitura contábil, que quando você reduzia custos, você colocava como superávit, eles nem usaram fazer essa palavra para não cometer a discrepância de falar que aquilo que eles tinham reduzido era superávit. Não cometeram essa discrepância, né? No ano que vem, quando a gente falar dos balanços do Cruzeiro, a gente vai ver uma separação muito grande de algumas coisas, como dívida trabalhista, por exemplo, dívida tributária. Essa era a que mais me preocupava, porque essa, meu amigo, fecha as portas mesmo, lacra tudo em qualquer empresa. Não é diferente com quem trabalha também com futebol. E essa é a grande dificuldade dos clubes do Brasil de negociar também. Tanto que o Cruzeiro conseguiu uma negociação ótima, não estava cumprindo na gestão de Sérgio Santos Rodrigues e agora o Ronaldo, como garantia, pegou as duas tocas para poder garantir o pagamento disso. Então, é as dívidas que realmente me preocupam demais. É a FIFA que está sendo paga e a dívida tributária que agora está bem equacionada. E na condição da dívida trabalhista, aquela que também vai acabando fazendo uma bola de neve, agora tem uma única vara cível responsável por isso. Toda vez que um clube ou uma empresa passa por uma grande dificuldade, ele faz uma fila de credores para começar a negociar. A justiça entendeu que isso pode ser feito da maneira equilibrada, centralizando todas as dívidas trabalhistas em um lugar só para resolver. Então, agora, quando a pessoa entra na justiça contra o Cruzeiro, tem um lugar específico para fazer isso. Isso evita bloqueios, isso evita que suas contas, impeça você de agir com suas contas. Então, as coisas agora no Cruzeiro estão bem equilibradas, bem equacionadas para se trabalhar administrativamente. No ano que vem, nós vamos ver a diferença desses números na realidade. Olha o ponto, resumindo, era tanto processo que tiveram que contratar, chamar um juiz concursado só para atender o Cruzeiro. E essa matemática cruel, né, Laura? Clube sem dinheiro, time sem crack.